Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha, a receita de hoje é um manjar de coco com calda de ameixa. Bora cozinhar? Bom pessoal, então nós vamos começar com o nosso manjar de coco, uma sobremesa que não pode faltar no nosso Natal e é super fácil, econômica também. Então eu tenho uma panela aqui, eu vou ligar o fogo daqui a pouco. Eu estou utilizando aqui 500 ml de leite, eu vou fazer uma receita pequena e se vocês quiserem maior é só dobrar a receita. Tenho aqui também meio vidro de leite de coco, que dá 100 ml de leite de coco. Tenho também 50 gramas de coco ralado, 4 colheres de sopa de açúcar e 4 colheres de sopa de amido de milho. Pode colocar tudo e agora antes de ligar o fogo a gente vai misturar bem, isso aqui para dissolver bem o amido. A gente já liga o fogo e começa a fazer o nosso manjar delicioso. Bom pessoal, aqui o leite já começou a... ele já esquentou, eu vou dar uma abaixadinha no fogo para ele não endurecer muito rápido. E eu gostaria de saber muito se vocês já estão inscritos aqui no nosso canal. Se não, se inscreva aqui, não esquece de ativar o sininho também, deixar o like, comentar, nos seguir nas redes sociais também. Façam tudo isso, ajuda o nosso canal Cebola e Salsa a crescer e eu vou continuar mostrando para vocês o que eu amo fazer, que é cozinhar. E eu gostaria também de saber se vocês estão gostando da nossa playlist de Natal, que está um sucesso. São receitas fáceis, práticas, econômicas também. Tá? Então vamos lá, se inscreva aqui no nosso canal e não esquece de ativar o sininho. Bom pessoal, agora aqui já está dissolvido o amido, nós vamos ligar o fogo. Vou deixar no fogo alto por enquanto, até esquentar bem o... esse líquido. Ele vai ficar um... um mingau bem gostoso, bem cremoso. Então nós vamos agora deixar aqui e mostrar para vocês o ponto que é do nosso manjar. Não pode parar de mexer também, tá pessoal? Para... porque senão ele vai empelotar. Então vai mexendo devagarzinho e daqui a pouco a gente abaixa o fogo também. Bom pessoal, aqui ele já começou a engrossar, olha, ele vai rapidinho, ele engrossa. Por isso que não pode parar de mexer, para não empelotar nosso manjar. Vai ficar numa textura excelente, aí nós vamos levar à geladeira. Se você quiser um processo mais rápido, a gente pode colocar no freezer também, para ele gelar mais rápido. Aí não fica tantas horas. E enquanto ele vai gelar, nós vamos fazer a nossa calda de ameixa também. Bom pessoal, aqui é o ponto, tá? Já vamos desligar aqui o fogo. Ele está bem cremoso. Tem esses gruminhos aqui, que é por conta do coco ralado. Mas ele está bem lisinho. E agora nós vamos passar para uma forma. Deixa eu amarei a geladeira aqui. Ó, eu tenho aqui uma forma de buraco. E eu untei ela com um pouquinho de óleo. Pode também molhar, se você quiser. Para depois desenformar mais fácil o nosso manjar. Então, aqui é só a gente despejar aqui o nosso manjar. Vai virando aqui, Maria. Que aí a gente já vai colocar ali na geladeira. Ou melhor, eu vou colocar ali no freezer. E falar para vocês quanto tempo ficou. Porque eu quero um processo mais rápido. E eu já mostro para vocês. Bom pessoal, aqui eu já coloquei todo o manjar aqui dentro. É só dar uma ajeitadinha assim, ó. Passa a colher para ele ficar certinho, retinho. Nós vamos cobrir com um plástico filme. Para ele não ressecar em cima. A hora que for para o freezer ou para a geladeira. E deixar esfriar só um pouquinho. Para depois colocar na geladeira. Então é só cobrir. E aí eu já volto com vocês. Para desenformar o nosso manjar. Bom pessoal, então para a nossa calda de ameixa. Também pouquíssimos ingredientes. Eu tenho aqui uma xícara de água. Essa xícara tem 200 ml. Meia xícara de açúcar. E tenho aqui 100 gramas de ameixa. Sem caroço, tá? Se você comprar com caroço. Só retirar é super fácil. Então agora aqui. Nós vamos deixar no fogo. Pode deixar no fogo alto. Até virar uma calda. E eu já mostro para vocês. Como que é o ponto dela. E também reserva umas ameixas inteiras. Para a gente poder decorar o nosso manjar. Então aqui vai ficar por alguns minutinhos. Vou tampar a panela. E a gente já volta com vocês. Bom pessoal, então a nossa calda aqui. Já está no ponto. Ela reduziu bastante. Não pode ficar muito, muito durinha. Ela tem que ficar com uma calda bem mais leve assim, ó. Esse é o ponto. Ela vai esfriar. A gente vai reservar. Vou desligar aqui. Até o nosso manjar esfriar. E a gente desenformar. E eu já volto com vocês. Bom pessoal, então eu retirei nosso manjar do freezer. Vou retirar aqui o papel alumínio. Ele ficou uma hora e meia no freezer. Então o processo foi bem mais rápido. E aqui, ó. É só passar uma faquinha em volta. Para a gente poder desenformar. Ver se ele está girando assim, ó. Dá uma giradinha nele assim. E agora a gente vai desenformar. Para poder colocar a calda. A nossa calda já esfriou também. Dá uma sacudida. Prontinho. Está desenformado aqui. A gente só vai ajeitar ele aqui. Como eu disse para vocês, eu fiz um manjar pequeno, tá? E agora a calda aqui a gente já tem pronta. Vou colocar umas ameixas aqui em cima. Para já estar bem hidratadinha. Numa delícia. Gente, fica muito gostoso esse manjar aqui. É uma das receitas mais tradicionais de sobremesa. Bem antiga. Receitas de vó. Então vocês colocam aqui. Enfeitam assim. Do jeito que vocês gostarem. Quiserem enfeitar. Nossa, vó. Está dando água na boca aqui. E agora a gente joga uma caldinha. Caldinha já deu uma incorporada. Bem gostoso. Fica o nosso manjar de coco de Natal. Mais uma receitinha. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês finalizado. Vou tirar umas fotos aqui. Dar uma ajeitadinha. E eu já volto com vocês. Bom pessoal, essa é a nossa receitinha pronta. O nosso manjar de coco. Uma sobremesa ideal para o nosso Natal. E aqui eu vou cortar para vocês verem como que ela ficou. Dá para ver, Ju, direitinho. Vou cortar aqui. Olha que coisa mais linda que ficou. O nosso manjar de coco. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal Cebola e Salsa. Ativar o sininho, deixar o like e comentar. E nos seguir nas redes sociais também. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até o final. E por sempre. Um beijo e um Julian Day. Um beijo e um e um no ibix. Um beijo e um beijo e um no bicho.